Tamanho da fila Finalmente vamos ao aquário Você já viu o tubarão uma vez? Não, eu já vi Mas pequeno assim Obrigado Estamos vendo o aquário Já dá pra ver daqui Oi catfish Nós temos um minifers Oi catfish Esses peixes do mar são muito grandes Tá certo que no rio também A gente tem muito peixe grande Mas caramba só tem Uns porrudos aqui É muito bom É muito bom É muito bom Para o pessoal que ainda não comeu lagosta Quando eu comi a primeira vez Ela tinha o gosto de caranguejo praticamente Para o meu amor Para o meu amor Para o meu amor É muito bom Caramba é muito grande Caramba é muito grande Caramba é muito grande É muito importante Agora nós pensamos É muito importante Até o tempo É muito importante Fique Oi pessoal Olha ai pessoa Aquário das Águas Vivas Toda essa área aqui, pessoal, toda essa estrutura é montada para manter a água limpa, para a gente conseguir ver todos os animais aquáticos que estão aqui, e eu tô pretão que dá para ver nada. Aqui é um local onde você pode tocar nas Hot Shoe Crab, eu não sei o que que significa não, mas... Quanto mais a gente pensa que vai terminar, mais aquádio tem, é muito grande aqui, né? Meu Deus! Vale a pena, hein, pessoal? Bom dia, Gabriel! É, de novo! Meu amigo, já perdi até meu capuche! Capuche, garoto! Que bom! Que bom! A gente vai almoçar aqui nesse Sunset Grill, porque a gente viu no Google Maps as recomendações de almoço barato. Espero que seja bom! Tá nevando um pouquinho, né? Pra quem queria ver tanto neve, né? Já nem quero mais! O problema não é o frio, o problema é o vento. Quando venta muito, fica muito frio. Mas sem vento, tranquilo. E agora tá ventando muito! Música Voltamos aqui no Letreiro de Toronto, para... Para quem, amor? Tirar foto! Tirar umas fotos agora no claro! Quase no pôr do sol já! Espero que dê agora! A gente tem uma foto top! Marcar todos aqueles Instagrams de Toronto! Olha como tá bonito hoje! O dia abriu! Era pra gente estar agora na City Tower, né? Só que não! O pessoal tudo esquiando ali, ó! Esquiando! Patinando! Tchau! 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 Música E aí met splashing Música Final da noite Não sei se dá pra ver aí Mas tá nevando de novo E eu acho que eu vou terminar o vídeo por aqui Finalmente vou conseguir terminar o vídeo Então não esqueçam de dar o like aí se gostaram do vídeo Se inscrever no canal Espero realmente que vocês tenham gostado aí Estejam gostando da trip Beleza, um grande abraço pra todos E até amanhã Falou, valeu E aí E aí E aí E aí